E nós já estamos nos preparando, ficando bem bonitas e bem bonitos, porque tem uma grande festa essa noite. Amiga, acorda, vem. Acorda, amiga, não vou te deixar aqui. Fernanda, é sério, você quer que eu te deixe aqui? Eu não gostaria que fizessem isso comigo, então acorda agora. Acorda, caramba. Ai! Fê, como que você vai perder a festa, cara? Você só está aqui há 24 horas e já está assim. Como que fica desse jeito assim? Já que... Calma, calma. Onde ela está? Não, não. É a minha segunda noite, eu não vou decepcionar, eu vou tentar até conseguir. Além disso, sempre se pode um pouco mais. Então vamos lá. Ok, vamos lá, foda-se. Vambora, galera. Vamos lá, não quero perder tempo, não. Bom, eu não tenho certeza se eu estou bem, mas uma festa é uma festa. Eu já estou bem gatinha, então vamos aproveitar muito. E chegamos no Bora Bora. Parece que a gente vai ter acesso ilimitado no Bora Bora. Chegamos de novo e o bicho vai pegar. Bora lá. E de longe eu vi um homem de salto. Pelo que eu estou vendo, Ariel mudou de lado e agora se chama Simão. Seja bem-vindo, papi. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou com muita vontade de beber até cair e nenhum dos outros dias eu tive essa ansiedade horrorosa. Daqui, cara. Que isso? Agora sim que começa a festa. É agora, moleque. Vai, dá um certo. Isso. É hoje que a gente vai encher a cara, moleque. A verdade é que eu estou andando no piloto automático. Eu só sei que tem bebida, que tem música. Então, eu vou seguir o fluxo. Saúde, meu brother. Irmãs e irmãos, a festa nos une. Ih, estão tomando soro. Não bebe isso não, cara. Isso aqui você pode. Arrumpa isso aqui. Não, tá, vai. Me dá, me dá. Volta aqui, eu quero. Ninguém veio aqui para ficar deitado esquentando cama. Então, meu irmão, ou você toma um porra e fica com o meio que nem eu, ou você vai embora. E olha lá, qual foi, papi? Nossa, você me deu muito, cara. Nossa, você me deu muito, cara. Ficou claro que eu não vou dar mais importância para esse maluco. E ele se divirta. Aí, eu vou dar uma garrafada nesse maluco. Tu vai ver. Cheguei. Por que você não respeita nada? Eu já estou cansado de você, cara. Eu, com todos os meus amigos de verdade, sou um cara que curto muito zoar. Eu encho o saco. Ou seja, eu vou implicar até eu cansar. Por isso que com o José eu estou tendo uma relação muito maneira. O cara é gente boa. Amigas, eu tenho uma surpresa. Eu trouxe um amiguinho. É o meu amigo Andrés de Medellín. Ai, não. Que bom que eu estou vendo alguém que eu conheço por aqui. Eu entro e aí eu vejo a Nath, aquele bombom que me faz lembrar das festas, das noites e ó. Oi, Maluma, baby. Oi. E a música está aberta. Tudo bem? Nossa, esse cara é muito... Ui! Como dizem aqui na Colômbia, um papacito parceira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.